Seja bem-vindo a mais um vídeo que tem por único objetivo colocar mais dinheiro no seu bolso. E no vídeo de hoje nós vamos entender o conceito de precificação de opções e como o tempo afeta essa precificação. Então provavelmente esse aqui é o vídeo mais importante dessa série de vídeos que eu estou fazendo aqui. Uma playlist gratuita para que você entenda mais sobre opções. Esse conceito do preço das opções é muito importante se você quer ganhar dinheiro com opções. Então fica ligado, vê esse vídeo até o final e comenta aqui para mim o que você está achando dessa série. Se você está gostando, se você está aprendendo e principalmente o que você ainda quer aprender para que eu possa fazer os próximos vídeos, as próximas aulas. E aí eu queria te falar agora o porquê que eu decidi fazer essa série gratuita de vídeos aqui no YouTube. Vocês já me conhecem há bastante tempo aqui no YouTube, sabem que eu venho utilizando opções em diversos vídeos aqui no canal, mostrando na prática como eu ganho dinheiro com esse tipo de operação com opções. Tanto que a minha última operação que eu fiz aqui no YouTube foi referente a eleições de 2022 e eu fiz mais de R$20 mil de lucro em pouco mais de 30 dias. Então eu acredito que as opções sim são ótimas ferramentas financeiras e que a sua utilização faz muita diferença na carteira de qualquer investidor. No entanto, eu estou nesse mercado há muito tempo, desde 2006, e as maiores perdas financeiras que eu já vi nesse mercado foi com a utilização de opções. Então eu estou fazendo essa playlist, esse mini curso gratuito para você aqui no YouTube para que você entenda mais sobre essa importante ferramenta financeira para que você não perca dinheiro. Então eu queria deixar aqui agora um recado muito importante. As opções são armas de destruição em massa. O potencial delas é de multiplicar por centenas e algumas vezes até milhares de vezes o seu capital. Isso pode acontecer muito rapidamente. Só que se isso está a seu favor, é óbvio que você pode ganhar muito dinheiro, mas se isso estiver contra você, pode ser o seu fim financeiro. Você vai estar em maus lençóis. Então tenha muito cuidado. Feito esse aviso importante, então vamos lá. Vamos entender como que as opções são precificadas. Existem diversas maneiras de precificar as opções, mas a mais famosa, a mais utilizada é o modelo de Black & Skulls. Inclusive esse é um modelo que gerou até um prêmio Nobel para a dupla Black & Skulls. No entanto, esse é um modelo bem complexo que a gente não vai abordar nesse vídeo. Eu vou usar uma outra maneira de entender o preço das opções, que é muito mais simples. O preço das opções é formado por dois valores. O valor intrínseco e o valor extrínseco. Como o próprio nome diz, o valor intrínseco é o valor interno, ou seja, ele está ligado ao ativo objeto que aquela opção se refere. Lembrando, o que é ativo objeto? É o ativo que aquela opção derivou. Se você não entendeu muito bem esse vocabulário, eu vou deixar esta aula aqui para você, que é o ABC das opções que a gente fez aqui ao longo dessa série. Se você não viu, veja para entender melhor. Já o valor extrínseco de uma opção é o valor externo, ou seja, que deriva do mercado. Existem vários fatores que afetam esse valor extrínseco. Então vamos lá, eu vou dar um exemplo para você, para que fique mais fácil de você entender. Então, na sua tela tem algumas informações, vamos entender essas informações. Petri 4 é a ação da Petrobras, então vamos supor que ela está ali a R$29,18. E a gente tem uma opção, no caso a Petri H279 a R$1,97. Então a Petri H279 é uma opção de compra de Petrobras com um suposto exercício em agosto e strike de R$28,46. Então, novamente, se você não entende essas denominações, é porque você não viu a aula do ABC, veja essa aula. Então, qual que é o valor intrínseco dessa opção? O valor intrínseco, nesse caso, é R$29,18, que é a cotação do ativo, menos os R$28,46, que é o strike. Logo, o valor intrínseco dessa opção é R$0,72. Já o valor extrínseco é o VE, que é igual, o valor extrínseco, a R$1,97, que é o preço da opção, menos o valor intrínseco, que é, no caso, R$0,72. Logo, a gente tem que o VE, o valor extrínseco dessa opção aqui, que a gente está usando, como exemplo, é de R$1,25. E agora, na sua tela, tem um outro exemplo, agora utilizando uma put, uma opção de venda. Então, vamos supor que Banco do Brasil, BBS 3, esteja em R$32,14. E a gente tem uma opção aqui, BBS T325 a R$1,15, que é uma opção de venda de Banco do Brasil, com exercício também em agosto e strike de R$31,90. Então, veja, qual que é o valor intrínseco? A conta aqui é a mesma, a cotação é R$32,14 e o strike é R$31,90. Lógico, a gente tem aqui somente R$0,24 de valor intrínseco e o valor extrínseco. É o preço da opção menos o valor extrínseco. Então, no caso, R$1,15 menos R$0,24, a gente tem R$0,91 de valor extrínseco. Então, é importante que você saiba o que é o valor intrínseco, o que é o valor extrínseco e como você calcula ele, como eu te mostrei agora. E o valor intrínseco só depende do ativo. Logo, a oscilação do mercado afeta pouco esse valor intrínseco. Ele se relaciona diretamente com o ativo. Então, normalmente, quando a gente está buscando ganhar dinheiro com as opções, a gente tem que olhar para o valor extrínseco. E esse valor, existem várias variáveis que o afetam. Como, por exemplo, a volatilidade do ativo, a taxa de juros, a velocidade da alteração do preço, ou seja, a velocidade da volatilidade, e outras pequenas variáveis. Mas a variável mais importante é o tempo. Como as opções são contratos finitos, ou seja, eles têm uma data de vencimento, o valor extrínseco de uma opção no dia do seu vencimento é sempre zero. Guarde essa informação, o valor extrínseco na data de vencimento é sempre zero. Logo, no dia do exercício, só podem acontecer duas coisas. Ou a opção vira pó, ou seja, ela vai a zero, deixa de existir, ou ela vai para o exercício. Logo, quando você compra uma opção, você está pagando um prêmio sobre o valor do mercado, para tomar essa decisão do futuro. O dinheiro, ele tem valor em função do tempo. Logo, quando você compra uma opção, você está comprando o valor extrínseco e tem o tempo correndo contra você, porque você comprou o valor extrínseco. E lembrando, o valor extrínseco é zero no vencimento. Então, quando você vende as opções, você vende o valor extrínseco e você tem o tempo correndo a seu favor. Então, as opções perdem valor, elas se desgastam, talvez você já tenha ouvido essa denominação, em função do tempo, devido à diminuição do seu valor extrínseco. E isso não acontece de maneira linear. Está na sua tela agora um gráfico mostrando a depreciação do tempo no preço das opções e veja que ela não é linear. Veja que 80% do desgaste do valor extrínseco de uma opção está nos últimos 30 dias. Então, você tem ali as opções vencendo. Em 120 para 90 dias, desgasta um pouquinho. De 90 dias para 60, um pouquinho mais. De 60 para 30 dias, um pouquinho mais. E 80% é desgastado ali nos últimos 30 dias. Então, por isso que é importante você entender o seguinte. Quando você quer comprar uma opção, compre opções de longo prazo, porque ela vai se desgastar mais vagarosamente. E se você está vendendo uma opção, venda opções de curto prazo, porque elas vão se desgastar mais rapidamente. E lembre-se que quem vende a opção tem o tempo correndo a seu favor. Isso é muito importante para entender como ganhar dinheiro com opções. Mas isso é um assunto para a próxima aula. Então, enquanto você espera essa próxima aula, não esquece de ver a playlist, ver as outras aulas, vou deixar aqui para você, para que você vá se preparando. E não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar a notificação para que quando a próxima aula desse minicurso entre no ar, você seja avisado. E comenta aqui para mim o que você achou dessa aula de hoje, se você já sabia de todas as questões envolvendo a precificação e o que mais você quer aprender nesse minicurso para que eu possa preparar as próximas aulas. E não esquece, compartilha essa aula com alguém que talvez já trabalhe com opções, queira aprender mais sobre opções, tenho certeza que vai ajudar bastante, tá bom? E também deixe seu like, seu like mostra para o YouTube que esse é um vídeo relevante, mas também mostra para mim que você está gostando dessa série de vídeos para que eu continue fazendo ela, tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula.